Oi pessoal, meu nome é Leandro, sou Leandro Luigi da Manta, sou editor de quadrinhos. É estranho porque parece que eu trabalho a minha vida inteira com quadrinhos, o que eu gosto de fazer, e a minha relação com eles sempre foi muito íntima, foi muito forte. Desde criança, eu fui alfabetizado com quadrinhos, aprendi a ler por causa de quadrinhos. A minha mãe acabou me ensinando em casa porque eu queria saber o que eles diziam nos balões, e ela não aguentava mais ter que ficar lendo para as minhas coisas. Então assim, eu tenho ela muito forte com quadrinhos. A culpa disso tudo é meio que o meu pai, ele trabalhou na Abril durante muitos anos na parte de distribuição, nada a ver com quadrinhos, mas acontece que toda semana ele recebia um reparte de tudo que a Abril publicava. E ele trazia esses livros para casa, e eu adorava mesmo, eram os pacotes de quadrinhos da Disney, da Mônica na época também. Eu adorava o material da Disney, sempre fui apaixonado por aquele material antigo e tal. E aí começou, esse caso de amor já é velho, desde essa época. Acabei descobrindo outros quadrinhos que não fossem da Abril. Uma vez eu vi, parecia um jornal na banca, era o gibi semanal da RGE. Eu fiquei doido, fiquei louco com aquilo, porque eram quadrinhos enormes, eram muito bonitos, apesar do papel ser ruim, mas era uma variedade muito grande de coisas, de humor, de quadrinhos policiais. Eu conheci o espírito ali, e coisas assim. E aquilo abriu meu campo de visão para quadrinhos, eu descobri todo um universo novo. E aí depois eu acabei tendo contato com os quadrinhos de super-heróis da Block, da Ebal e tudo. E aí foi a perdição, não teve mais volta, um caminho sem volta. Putz, eu gostava de tudo, mas meu prioridade sempre foi o Aranha, os quadrinhos do Aranha eu adorava, achava muito divertido. Mas eu lia de tudo, por isso que é engraçado, o pessoal me chama meio de uber-nerd, porque eu não gosto só de Star Wars, eu gosto de Star Wars e Star Trek, eu gosto de tudo. E quadrinhos é a mesma coisa, eu adoro quadrinhos em um todo. E para mim foi um aprendizado esse período, porque eu tive contato com muitas coisas, eu comecei a buscar quadrinhos diferentes. Comecei a ter contato com quadrinhos europeus pela Meribélica, edições 70 e tal. Então assim, eu sempre busquei coisas novas, eu sempre tive uma vontade de conhecer quadrinhos diferentes de outros países. E isso para mim foi muito bom na minha carreira também, isso acabou me incentivando a sempre buscar coisas diferentes, não seguir aquele mainstream. E isso acabou se refletindo muitos anos depois, até trabalhando nisso. Até assim, para mim era um problema, porque os meus amigos gostavam de pegar minhas revistas para recortar coisas, para colar no caderno, porque para mim era a morte. Então assim, tem muitas coisas curiosas, eu gostava muito de desenhar, minha paixão por desenho surgiu nessa época também. Então, quadrinhos para mim sempre foram um referencial muito forte para mim, de tudo. Não só passar tempo, mas acabou semeando em mim essa vontade de ler. Eu acabei conhecendo vários livros por causa de quadrinhos. Então isso para mim é engraçado, quando eu passei por um momento na escola, os professores olhavam os quadrinhos com maus olhos. Eu falava, isso aí não leva a nada, você está perdendo seu tempo, não sei o que. Mas para mim não, para mim ele despertou outros tipos de leituras. Então para mim foi justamente o oposto. Eu nunca vi quadrinhos como uma leitura fácil, um passatempo só. Era uma porta de entrada para outras coisas, como é qualquer movimento cultural. Então isso para mim foi muito bom. Então tem essa importância muito forte para mim em quadrinhos. Sou um profissional de quadrinhos mesmo, eu sempre fui. Então, eu comecei a trabalhar com quadrinhos na Abril. Fui curioso, porque nessa época eu tive contato com alguns quadrinhos importados. Era engraçado, porque a gente comprava muita coisa na La Selva, na Siciliana e tal, em livrarias que eram bem fortes na época, eram redes de livrarias. E eles traziam alguns quadrinhos importados da Marvel, da DC. Mas era engraçado, porque a gente ficava disputando sem saber com os outros leitores que descobriram esses quadrinhos importados. Então, às vezes você comprava um número, no mês seguinte você ia e não achava. De jeito nenhum, você rodava a cidade inteira e não achava, porque o outro cara já tinha comprado. Então foi engraçado, criou-se uma rede de disputa, tipo, esse número eu consegui, esse número o outro conseguiu e tal. E isso pra mim foi engraçado, porque despertou a vontade de querer produzir quadrinhos, né? Então, talvez o primeiro quadrinho que eu tenha traduzido na vida, assim, não oficialmente, foi o Dreadstar. Eu achei numa livraria aqui no centro de São Paulo, o Dreadstar The Price, que era uma graphic novel, né? Era uma versão da Epic, foi colorizada e tal. Era um quadrinho extremamente sério, assim, mais pesado, uma narrativa mais densa do Jim Starlin, né? Então, nossa, cara, eu pegava dicionário na mão e começava a traduzir as coisas, assim, pra mim, né? Então eu xerocava, letreirava e fazia uma edição, né? Assim, minha mesmo, assim. A intenção era fazer, tipo, um fanzine, uma coisa assim na época, né? E aí acabou não dando tempo de eu terminar isso, né? Acabou que eu... Foi uma coisa curiosa, assim, acabei conhecendo o pessoal da Abril, aqui na Bela Sintra, aqui pertinho de vocês. E eu fui estreitando esse contato com eles de leitor, eu mandava muitas cartas, né, pra redação, perguntando e mostrando interesse. E aí surgiu uma vaga na Abril e eu acabei começando a trabalhar, sei lá, acho que em comecinho de 87 com quadrinhos na Abril mesmo, né? A princípio era pra responder cartas, mas eu acabei virando, tipo, um assistente de produção, tipo, um office boy interno, assim, que vai xeroca, as histórias vão ser mandadas pra tradução e tal, e ajudar, assim, no andar da carruagem, né? E aí foi, as coisas foram acontecendo, né? Surgiu uma oportunidade de traduzir uma história, e eu acabei pegando como freelancer no final de semana. E aí, em questão de meses, eu tava já editando quadrinhos lá dentro da Abril. E, ah, pra mim foi um sonho, né, cara? Aquela coisa de fanboy mesmo, assim, né? Realização. Quando saiu a primeira... O primeiro número do Batman, o Cabo Leiro das Trevas, a minissérie solta, né, pela Abril, já era trabalho meu, assim, né? Eu tava trabalhando como editor. E aí, meu nome não podia sair como editor, porque eu não era formado em jornalismo, nem nada. Então, eu saía como tradutor, né? E aí, foi engraçado, porque quem tinha traduzido era o João Paulo Martins, né? E aí, tipo, racharam a divisão como se fosse uma coisa entre mim e ele, né? Assim, né? E foi, assim, um porre, porque eu falei, poxa vida, eu tô ganhando mérito de uma coisa que eu não fiz, né? Mas, internamente, eu era o editor, né, do material, né? Eu cuidava do material até ele ir pra agravar, assim, né? E tem esse bastidor, assim, muita gente acha que eu traduzi, mas eu não traduzi, né? Então, depois... Eu perguntei essa dúvida, né? É, então, é engraçado, né? Esse material, quando saiu o primeiro número, nossa, eu comprei quatro exemplares, assim, pra ter, né, comigo, assim, que eu queria mostrar pra todo mundo, então, foi um mau orgulho, né? Então, as primeiras coisas que eu editei lá, que foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Espada Selvagem de Conan também, eu comecei a editar, acho que é a partir do número 30, 31. E aí, outras coisas, nem estranhei, assim, de super-heróis, tipo, eu cuidava do Heróis da TV, cuidava do Super Aventuras Marvel, cuidava da linha da DC, tinha o Super-Homin, tinha os Super-Amigos, né? O Super-Power, que era uma revista trimestral, né? Pra finalizar as sagas. E, eventualmente, alguma minissérie, algumas coisas assim, né? O Home-In também, eu editei pela Abril e tal, o Watchmen, na Ouvir de Vignaça, foi pela Globo. Então, assim, muita coisa legal, eu acabei conhecendo e trabalhei, eu tive o prazer, assim, a sorte de poder trabalhar com esse material na Abril, né? Teve alguma mais marcante ou que tanto o gosto pessoal tenha sido, assim, um prazer diferente de trabalhar na Abril? Na Abril, poxa vida, quando eu entrei lá, eles já tinham começado a publicar a Cris de Lanças em Quintas Terras, né? Que era do Jorge Pérez, né? E o mais louco. Ah, o material de qualquer fã de quadrinhos na época era... Aquilo era um sonho, assim, né? E aí a gente entendia aquela questão, né? Do formatinho, né? O porquê do formatinho e tal. Pra mim, como leitor, na época, aquilo era assim... Eu não conseguia entender o porquê, né? Do formato. Aí tinha toda aquela questão de... Pra baratear a edição, pra tornar ela viável e tal. E era um sacrifício que a editora tinha que fazer pra poder continuar publicando esse material. Então, eu nunca tive muito problema com essa questão do formatinho, né? Todo mundo hoje torce o nariz, assim... Ah, na época, o formatinho era horrível e tal. Poxa, eu nunca, assim, tive essa visão, assim. Pra mim, era melhor ter uma revista com, sei lá, 100 páginas, 132 páginas, com um monte de histórias, porque comprar várias, né? Com poucas páginas, ia sair muito mais caro. Então, pra mim, era aquela questão do dinheiro, né? O formatinho, pra mim, era muito viável, né? Mas, assim, eu tinha muito prazer poder me fazer a Espada Selvagem de Conan. Um material que eu adorava, assim, desde moleque, né? Assim, e poder estar editando aquele material foi um sonho, assim, né? E aí, quando começaram as minisséries mesmo, de fato, poder fazer Ronin também, do Miller, que me foi, nossa, foi uma honra, assim, que é um material que eu adorava, né? E aí, quando teve o Watchmen, né? Hoje, o Watchmen é uma lenda, assim, nos quadrinhos, né? É super cultuado. Mas, na época, era um quadrinho estranho, assim, né? Era uma coisa... O Moore não era um cara tão conhecido como ele é hoje, né? Pra mim, foi assim, eu descobri o Moore, de fato, né? Trabalhando com ele, com os materiais dele, né? Então, por exemplo, na época, nos Super Amigos, a gente editava as histórias do Monstro do Pântano. E era aquela fase clássica do Moore, com o John Totogham, o C.V. 7, né? E tal. E era um quadrinho extremamente sério, assim, pesado, né? E tal. Quando veio o Watchmen, né? Aquela temática mais policial e envolvendo super-heróis e tal. Era uma coisa fantástica, assim, né? Foi uma descoberta mesmo de quadrinhos. Era uma coisa completamente inédita, né? Foi aí que eu acho que surgiu essa questão do quadrinho de luxo, o quadrinho adulto, de verdade, aqui no Brasil, né? E até então, os quadrinhos adultos eram só aqueles publicados pela LPN, pela Martins Fox, e tinham sempre um cunho mais erótico, assim, na maioria. Mas o quadrinho adulto não precisava ter só essa temática, né? E aí, com a vinda do Moore, do Miller, com esse surgimento de quadrinhos, a gente teve essa compreensão, mas a menina dos olhos, assim, sempre foi espada selvagem de cor, né? Senão, adorava na Globo. E aí, eu recebi um convite para ir trabalhar na Globo, né? Eu trabalhei dois anos, dois anos e pouco, assim, na Abril. E aí, um dos diretores da Abril tinha ido para a Globo, e aí ele ia começar uma nova fase de quadrinhos lá na Globo e tal. e ele acabou me convidando para ajudar a cuidar dessa parte, né? Para editar esses quadrinhos de super-heróis e adultos, né? E aí foi onde surgiu a minha paixão mesmo, assim, na minha carreira, que foi o Sandman, né? Eu tinha cogitado publicar o Sandman pela Abril, né? Mas era um quadrinho muito estranho, a cena muito, assim, diferente na época, né? Os desenhos eram esquisitos, assim. Ele tinha uma coisa que lembrava um pouquinho o Bernie Wrightson, mas era um Bernie Wrightson meio torto, assim, meio estranho, né? Que era o desenho do Sam Kitt no início, né? Mas, assim, não rolou o projeto do Sandman na Abril, né? Por quê? Ah, porque era muito diferente, assim, não tinha... Pô, quem é o Sandman, né? Hoje é fácil você reconhecer o valor do material. Mas, na época, quando tinha o primeiro número na mão e você já querer investir nesse projeto, é arriscado. Então, assim, eu entendi que na época era talvez fosse muito arriscado de embarcar nesse projeto. E quando eu fui conhecer o pessoal da Globo, fui bater um papo com eles, aí tinha uma pilha de revistas, assim, na mesa do diretor lá. E aí ele começou no nosso lado. A gente tem isso aqui. Queria saber o que você acha, né? Então, tinha o Sandman, tinha o Akira, tinha o V de Vingança, tinha a Orquídea Negra, né? Tinha a minissérie do Planeta da Anelha e tal, que era o material mais super-herói, né? Tinha o Fantasma da DC, que era um material bem bacana, assim, tinha uma pegada mais à boca, né? Eu falei, putz, eu não acredito, né? Imagina o Sandman aqui, né? E foi assim, talvez eu não tivesse trocado, né? O trabalho que eu tinha na Abril, pelo novo trabalho, assim, uma coisa nova na Globo, se não fosse o Sandman, talvez, né? Foi uma coisa mais, assim, de gosto, assim, de... Falei, poxa, vou poder editar uma coisa que eu queria muito fazer. E aí eu topei, né? Acabei indo pra lá. E aí a gente deu início a essa criação da redação de quadrinhos não Maurício de Souza dentro da Globo. Aí eu acabei pegando outras coisas também. Eu lembro que era curioso porque tinha a revista do Gasparzinho, do Riquinho, né? Assim, e eu... Ah, eu acho divertido, mas não é a minha praia, assim, não é a coisa que eu... Não fui pra lá pra fazer isso, né? Mas a gente tinha que fazer também. E aí foi onde eu conheci o Tex também, né? O material do Sérgio Bonelli e de todo. E fui curioso porque é um material pelo qual eu me surpreendi, assim, né? Até então eu não tinha muito contato, né? Com esse tipo de quadrinho. Eu já tinha lido muito aquelas revistinhas de contos, de livrinhos de bolso mesmo, assim, de faroeste e tal, mas nunca tinha lido Tex. E acabei ficando viciado em Tex, assim, né? Adorei Tex. Eu achava muito bacana. Era um universo muito à parte, assim, né? Completamente um verossímil, né? As balas nunca acabam, o cavalo nunca se cansa, né? E tal. Mas era muito divertido, assim. Os personagens eram muito carismáticos, né? E eu tive contato com essas coisas diferentes lá. Então pra mim foi bacana. Mas a minha grande dedicação lá na Globo sempre foi o Sendme, né? E esse material, tipo, o V de Vingança, essas minisséries à parte. E aí hoje o pessoal fala, né? Ah, porque você teve uma visão legal de fazer as matérias, né? Pra colocar no Sendme e tal, né? E na verdade não foi, né? Na verdade, assim, eu precisava completar a revista com algum conteúdo, né? E eu não podia encher ela de publicidade, porque não tinha a ver, né? O material era muito específico, ou seja, muito a parte do que era publicado no momento. Então, às vezes, você pode ver nos primeiros números do Sendme, você tem publicidades, eu chamo de Kayal, né? Publicidades da própria editora, né? Então, você estava lendo o Sendme e de repente tinha uma publicidade falando do, sei lá, do Mandrake. Meu, Mandrake não tem a ver com o Sendme, não tem nada a ver. Então, distoava demais. Eu queria dar um jeito de resolver esse problema. E aí a gente começou a criar essas matérias, né? Sempre com alguma referência à história em si do Sendme ou ao que a gente publicava no momento. Como a gente não tinha internet, assim, na época, né? O nosso meio de contato pra formar um público pro material que ia ser lançado era através de matérias, né? Dentro do Sendme. Então, a gente usou esse espaço, né? Que a gente precisava completar pra isso, né? Virou uma ferramenta de divulgação nossa, né? Mas o Sendme sempre foi o meu destaque, assim, na carreira sempre foi o meu privilégio, assim, dentro da cultura, né? Foi uma dúvida que eu realmente vi, foi um sucesso imediato, assim? Então, não. Não foi. Foi uma coisa bem morna, na verdade, né? Talvez, por ser um material novo, houve um empenho maior da distribuição em mostrar essa coisa nova chegando, né? Então, tinha um rótulo, né? Muito forte na época, que era, assim, uma minissérie de luxo. Tanto que os primeiros números do Sendme são com um papel diferente. Eles têm um papel um pouco... Hoje não se usa mais esse papel, quase. É chamado de LWC. É um coucher mais barato, assim, mais pobre. A gente fala que é um coucher de pobre, né? Mas é porque ele tinha um brilho na página, né? Ele não era fosco, né? Ele tinha um certo... Uma camada de gesso, assim. Eles faziam uma distribuição mais maciça, né? Desse material. Então, você tinha... Acabava tendo um número maior, mas, assim, não era uma coisa que ia se prolongar durante muito tempo, né? Então, por exemplo, né? Um número que a gente tinha em mente, assim, na época, vendia os seus, sei lá, sete mil exemplares, né? Hoje até não é um número ruim, né? Para a banca não é um número ruim. Mas, na época, era muito pouco, assim. Era bem baixo, né? Era uma tiragem bem baixa. E aí, eu lembro que tinha umas incongruências, assim, né? Ninguém sabia direito o que era com a Adriana Duque, né? Eles achavam que só pelo fato de ter o formato americano, 17 por 26, já denotava que era um material de luxo, né? Um material adulto e tal. E não era, né? Então, a tentativa de fazer o Sandman se tornar uma minissérie de luxo, tanto que eles tratavam como minissérie o Sandman, né? Eles achavam que ia ter cinco números. Tanto que saiu uma publicidade interna da Globo, ah, Sandman, minissérie em cinco edições, né? Aí a gente foi lá reclamar com o pessoal de publicidade, e falou, meu, não é minissérie, é uma série mensal. Aí depois eles corrigiram. Então, quando era para ser o número 6 do Sandman, eles falaram, olha, a gente vai ter que mudar o número, né? Eu falei, meu, mas não pode mudar o número no meio da história, assim, né? Deixa pelo menos terminar esse arco, né? Para poder mudar, né? O tipo de papel e tal. Mas é, quase que teve, assim, uma parte da história num tipo de papel brilhante e o restante num papel mais pobre, assim, mais barato, né? Então, tinha umas coisas, assim, curiosas. Era um momento, assim, descoberta, né? Ninguém sabia exatamente o que era desse tipo de quadrinho, né? Então, foi bacana trabalhar nessa gênese, né? Nesse surgimento, assim, né? A gente meio que ajudou a formar esse público novo, né? De quadrinhos adultos e tal. Que até então era uma coisa completamente inédita, né? Então, o Sandman, ele foi meio que um referencial para muita coisa que saiu depois dele, né? Então, essa necessidade de se fazer sempre a partir de então fazer um material com formato americano, né? Ter essa preocupação de não usar mais o formatinho, assim, que acabou sendo amaldiçoado para o resto da vida e tal. Foi um momento legal também porque eu conheci pessoalmente o Neil Gaiman, né? Uma vez ele mandou um postal para a gente, assim, como se fosse... Chegou, assim, no meio da correspondência dos leitores, né? Palavras na Areia que a gente estava separando. Aí o Sidney me chamou de lado e falou, meu, olha isso aqui. Será que é sério, né? E era uma carta do... Um postal, assim, né? Um cartão postal do Gaiman elogiando a edição brasileira que ele tinha recebido algumas através do licenciante e tal e desejava sorte para a gente e tal. Ele pediu se a gente podia mandar algum daqueles pôsteres, né? Que eram cartazes de banca, né? Que ele tinha recebido um e era um cartaz de banca da... Ah, acho que era da Orquídea Negra. E, puxa, na boa, adoraria ter esses cartazes hoje, assim, porque eles faziam, na época, um cartaz de banca em papel cochê e era super lindo, assim. Era uma ampliação do detalhe da capa da Orquídea, né? E ele... Depois ele falou que ele colocou aquilo atrás da porta do estúdio dele, né? Assim, tal. Bom, o maior orgulho, assim, saber disso, né? E ele era uma pessoa extremamente simpática, assim, muito bacana, né? Ele saiu com a gente para jantar algumas vezes, para bater papo, né? E muito bacana, assim, muito simples, né? E muito divertido, assim. A Globo, a gente... Nesse período, a gente teve uma série de crises econômicas, assim, né? Eu lembro que uma vez a redação de quadrinhos da Globo ela deixou de existir por quase umas duas semanas, assim, porque ia fechar tudo, assim. Foi um caos econômico, né? Um desses vai e vem dentro da editora e eu acabei sendo convidado para trabalhar no estúdio do Maurício de Souza, né? Eles iam começar a produzir livros, né? Assim, um conteúdo para livros, né? Um barulho e tal. E aí me chamaram para tentar trabalhar com isso, mas eu gosto do material, mas não é a minha praia, assim, né? Foi uma tentativa, mas não é uma coisa com a qual eu tenho familiaridade, assim, né? Não tenho esse time com esse material, né? Apesar de a gente ter iniciado projetos que depois eles começaram a sair, finalmente, assim, né? Fomos sementinhas que a gente plantou ali naquele momento, né? E aí depois eu acabei trabalhando na Tudo Enquadrinhos, né? Foi uma editora pequena na época. Eles lançavam muita coisa da Vertigo, né? Aí foi onde eu conheci, tive mais contato, né? Na verdade, com o Maurício Muniz ou o Ricardo Jassetti. E aí a gente abriu a Pandora, né? Foi uma editora nossa, assim. E aí a gente estava cheio de planos, cheio de ideias e tal. A gente queria trazer para cá o material da 2000AD. Esse material em inglês, né? A gente lançou algumas coisas. A gente começou com o Zenit, que era do Grant Morrison. Depois a gente lançou o Juiz Dredd, a gente lançou o Slane, do Simon Beasley, né? E conseguiu lançar bastante coisa bacana, né? Mas, nossa, a gente... Como a gente diz popularmente, a gente comeu o pão que o diabo amassou, assim, porque foi um período muito complicado. A gente pegou exatamente essa transição da distribuição em banca para a distribuição setorizada de coisas para livrarias, né? Então, a gente tinha... Estava insistindo ainda na fórmula de revista. Talvez se a gente tivesse, sei lá, tido um start, assim, e lançado coisas em forma de livro, né? E buscar o mercado de livrarias, talvez a gente tivesse se dado muito bem na época. Mas a gente estava... A gente vinha de uma distribuição de banca, né? E era o que a gente conseguia fazer na época. E, nossa, foi muito difícil, cara. Foi muito complicado mesmo. Teve muitos problemas com a distribuição, muitos problemas de encarga e tal. E aí, nossa, foi um período muito, muito terrível. A gente fazia algumas mágicas, assim, para poder lançar algumas coisas. Eu lembro quando a gente conseguiu fechar contrato do SimCity, né? A gente lançou pela Pandora. Nossa, foi... A gente saiu até para comemorar de noite, assim, para festejar e tal, né? Porque, foda, o SimCity foi uma coisa que vendeu muito bem. E aí, só que a gente começou a sacar que o material fechado, tipo um paperback, uma coisa assim, é o que daria o lucro para a gente. Então, a gente já lançava algumas coisas com esse intuito. A gente vai lançar em banca, né? Depois a gente recolhe e reúne num formato de encadernado. E é onde vinha o lucro, né? Sempre, né? E aí, quando a gente estava prestes a querer migrar para esse novo formato, a situação, nossa, ficou bem difícil para a gente, assim. A gente estava praticamente fechando, assim. E aí, eu conhecia o Mauro Martins, o Douglas Reis, da Devir. E aí, eles me chamaram para bater papo, eles queriam implementar a área de quadrinhos lá da Devir. E aí, me convidaram para trabalhar com eles, né? E aí, eu falei, puxa vida, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa aqui, né? E aí, a gente fez um acordo, eu acabei saindo da Pandora e fui trabalhar como editor na Devir. E foi um tremendo aprendizado para mim também, porque eu tive muito contato com autores nacionais, né? A gente começou a lançar bastante coisa do Laerte, do Angeli, do Fernando Gonzalez, que é, nossa, eu sou muito fã do trabalho dele e tal. E aí, eles me deram muita carta branca, assim, né? Para buscar coisas novas. Então, a minha diretriz dentro da Devir sempre foi assim. Qual é a estratégia editorial? É diversidade. Então, a gente publicou de tudo que você possa imaginar nesses anos todos pela Devir, né? Desde quadrinho policial, quadrinho europeu, quadrinho, chamar, mangás, quadrinhos mais, mais, mais intimistas, quadrinhos super-aiguais, a gente publicou de tudo um pouco, né? Então, isso para a gente foi muito bacana, porque a gente criou um catálogo bem variado e isso manteve uma venda de catálogo constante dentro da editora, né? Então, a gente, lógico, a gente lançava as coisas novas, mas a gente sempre continuava lançando coisas que já haviam sido publicadas há dois, três anos atrás, né? Então, para a gente foi muito bacana, a gente criou um catálogo bem interessante e aí foi um período bem bacana, assim. O que eu digo, né? Quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, não existia um curso, né? Assim, ah, vou me especializar em quadrinhos, em edição de quadrinhos, né? E aí, no decorrer da minha carreira, a gente viu o surgimento desses cursos, né? Aparecendo e tal. Mas, para mim, foi uma coisa que a gente sempre teve que aprender na prática, né? Por exemplo, eu, quando eu comecei a trabalhar na Abril, lá em 87, eu aprendia no dia a dia, assim, como traduzir, como revisar, como letreirar, como fazer decorado, né? Completar os desenhos e tal. Então, para mim, foi muito bacana, assim, foi muito compensador, assim, poder aprender um pouquinho de cada etapa, assim, da produção de quadrinhos. Por exemplo, hoje, uma das etapas que eu mais gosto de fazer, assim, na produção do quadrinho, é letras, né? É fazer a balonagem, como eles chamam lá em Portugal, né? É um material muito bacana, é gostoso de se fazer, porque você acaba enxergando o volume de texto dentro do balão como uma coisa artística, assim, quase um desenho, né? Você tem que adequar o texto dentro do balão e tem que ter essa preocupação de não cortar nada, de fazer o texto se adequar e tal. Então, é um material que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu curto bastante, é letra, assim, é uma adora letreirada, material. Puxa, na DV, eu consegui publicar coisas das quais eu me orgulho bastante, assim, né? Algumas coisas do Eweiser, foi, nossa, foi uma honra poder editar o material dele, assim, um contrato com Deus, assim, a gente fez uma edição super bonita dele, né? Até recentemente, agora, a gente está relançando esse material com um formato novo e tal, mas o Eweiser foi um destaque, assim, que me deu muito prazer em fazer, poder finalmente, que era um sonho antigo de publicar o Incao no Brasil. Eu sempre fui apaixonado pelo material do Moebius, assim, sempre foi um sonho poder editar isso. Eu tentei algumas vezes publicar isso pela Abril, né? Mas era uma coisa muito, assim, utópica, assim, na época, né? Tentei lançar pela Globo, aí na Globo não deu certo, a gente conseguiu pegar outras coisas do Moebius, né? A gente lançou uma série chamada Os Mundos Fantásticos e Moebius e tal, depois saiu um volume único. Mas o Incao sempre foi, assim, um sonho poder publicar, né? E aí, quando a gente conseguiu lançar pela Devir, foi muito prazeroso poder trabalhar com aquele material. A gente até tentou, depois, resgatar o Sandman pela Devir, mas nunca deu certo, assim, foi engraçado. A gente tentou várias vezes, né? E nunca deu muito certo. Teve um material que eu havia trabalhado na Pandora e eu sempre fui apaixonado por ele e eu consegui levar pra Devir. A gente lançou dois volumes lá, que é o Planetary do Warren Ellis, né? Que acho que está entre os meus dez quadrinhos prediletos, assim, de todos os tempos. Tem muita coisa. Poder fazer o Sin City também, toda a série do Sin City a gente fez depois pela Devir. A gente fez uns volumes bem bonitos também, foi trabalhoso. Na Devir, foi curioso, a gente tinha, num dado momento, a gente trabalhava muito em parceria com Portugal, né? Então, foi onde eu fiz essa amizade com, hoje é um grande amigo meu, que é o Rui Alves, né? Ele trabalha muito tempo lá na Devir, era um editor, assim, fera mesmo, lá dentro da Devir. E a gente estreitou muito a nossa amizade lá, assim, intercontinental, assim, era muito curioso, né? E a gente trocava muito trabalho, assim, entre nós, assim, a gente produzia uma coisa aqui, mandava pra eles e vice-versa, né? Então, foi uma maneira diferente de se trabalhar, né? A gente começou a usufruir das facilidades da internet através desse descontato com Portugal, e tal. A gente trocava muitas figurinhas, assim, né? Então, foi uma coisa bem bacana, né? Essa parceria intercontinental, assim, foi bem legal. Ah, teve muita coisa bacana lá na Devir. O material da... A gente tentou lançar a Vertigo, né? Na Devir. Tem um material que marcou muito, assim, a minha carreira, que foi a Liga Extraordinária do Humor. A gente tinha começado a trabalhar com esse material na Pandora. A gente lançou o primeiro volume pela Pandora, mas sem os extras, assim, era só a parte de quadrinhos, né? Quando eu fui pra Devir, a gente conseguiu fechar contrato com... Na época, era com a Bici Comics, né? E aí, a gente lançou os dois primeiros volumes da Liga, né? Do jeitinho que tinha que ser com o extras e tudo, né? E tal. E aí, teve umas... É engraçado, como o mercado de quadrinhos no Brasil sofreu umas reviravoltas, assim, meio doidas, muitas vezes o pessoal não entende o porquê daquilo, né? Então, por exemplo, na época entrou a Pixel Media no mercado, né? Nossa, eles começaram a lançar, a divulgar um monte de coisas legais que não lançaram. E aí, eles fecharam um contrato master, assim, com a Bici Comics, com o material da Wildstorm. E aí, na época, foi engraçado. A gente perdeu, de repente, os direitos de publicar a Liga, porque a Liga fazia parte da ABC que fazia parte da Wildstorm. E quem tinha os direitos naquele momento era a Pixel, né? E aí, a gente teve que pegar tudo que a gente tinha estocado da Liga Extraordinária e teve que contratar uma empresa de uma consultoria, uma coisa assim, pra provar que aquele material ia ser destruído, assim, foi, tipo, incinerado, assim, né? Porque a gente não tinha mais direito de publicar e uma das cláusulas do contrato é que aquele material teria que ser destruído, né? Porque a partir de então os direitos pertencem a outra editora. E aí, acabou não saindo, né, pela Pixel. Uma coisa até, foi assim, uma fatalidade, uma coisa bem curiosa. Não saiu pela Pixel, né? Durante um tempo eles lançaram uma série de coisas, né? A gente ia lançar uma outra coisa do Moore pela Devir. A gente tinha produzido o primeiro volume e acabou não saindo também por causa dessa reviravolta, que era Prometéia. A gente tinha produzido o primeiro volume, né? Quase todo, assim, ia entrar em letras. E aí, a gente perdeu os direitos de repente, assim, né? Tudo que a gente tava fazendo da Wildstorm, a gente perdeu. Planetary, a gente perdeu. Foi um baque, assim, né? Foi terrível pra gente, né? Isso aí até acabou incentivando mais essa questão de buscar coisas novas, né? Então, por causa dessa perda, né? A gente perdeu quase mais a metade da nossa linha editorial naquele momento, né? E a gente começou a ir atrás de outras coisas, tipo, diferentes, né? Da Uniprés, umas coisas diferentes, né? E tal. É aquela coisa, né? A necessidade faz a criatividade surgir, né? Então, a gente foi atrás de muitas coisas novas e tal. E a gente conseguiu segurar o tranco, assim, né? Deu pra contornar a situação, né? Mas foi, assim, bem complicado, assim. É curioso, assim. Tem umas histórias de bastidores, assim, que a gente não tem muito contato, né? A não ser que você trabalhe no meio e tal, né? Mas teve muito disso, assim, né? Dessas reviravoltas que não são... não dependem da gente. De repente, você perde os direitos de publicar e acabou, né? Não tem jeito, né? Então, eu tava falando da Liga, né? A Liga talvez seja o material com o qual eu mais me identifiquei, assim, depois do Sandman, né? Assim, é o que mais me marcou. Eu tô trabalhando com ele desde... Puxa, a gente lançou pela Pandora aqui em 99, eu acho, por aí. Então, a Liga faz parte da minha vida desde em 99, né? Então, há pouco tempo eu entreguei pra Adivir, que agora eu não sou o editor mais da Adivir. Eu presto serviço pra eles, Pra outros lugares também. Um dos materiais que eu fiquei de produzir pra eles e tal foi a Liga Extraordinária, né? E é a despedida do muro, né? Então, assim, ele tem todo um peso, assim, é muito pessoal, assim, pra mim, né, a Liga, né? É meio a despedida dele, é meio a despedida do material e tal. A gente tinha uma ligação muito forte, assim, profissional, né? E há pouco tempo eu entreguei a Tempestade, né? Que é o que fecha toda a saga da Liga, né? E, nossa, vai ser um material maravilhoso, assim, vai ser muito bonito, assim. Vai ficar uma edição bem única, né? Porque tem uma questão que a gente fala, né? Pô, o que é o trabalho de editor de quadrinhos, né? Muitas vezes, o que eu vejo é, assim, a preocupação básica é de fazer aquilo direito, né? Você recebe o material e tem que adequar as condições nossas, a língua nossa, tal, ao público nosso. Então, essa é a preocupação básica, né? Mas eu acho que tem uma coisa que acabou se perdendo e é uma coisa que eu sempre insisti muito em não deixar morrer, que é dar uma marca pessoal, assim, né? Então, assim, as edições que a gente cuida sempre tem um detalhe a mais, assim, sempre tem uma coisa diferente. Ela nunca é exatamente igual à edição original. Lógico, ela não pode ser inferior. Mas se a gente puder acrescentar alguma coisinha, um extra que seja, uma capa diferente, um prefácio de um, sei lá, alguém convidado, alguma coisa assim, algum comentário que, sei lá, embrandeça aquela obra, né? Já é um trabalho legal de editor, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de inserir coisas novas, né? Colocar conteúdos inéditos, né? Então, os materiais da Liga que a gente fez, todos eles são diferentes da edição original. Todos eles têm alguma coisa a mais, né? Até, assim, tem um grande amigo meu que é o Flávio Peçanha, né? Acho que é o cara que mais entende sobre Alan Moore no Brasil, né? Que está no mundo, assim. Uma vez ele conseguiu levar uma das edições da Liga Extraordinária, ou 1910, né? Do século. E ele conseguiu entregar para o Moore, né? E aí ele tirou umas fotos, assim, do Moore folheando e tal. E aí ele adorou, assim, porque saiu no formato álbum, né? Pela The Virg. E é um formato inédito para a Liga no mundo inteiro. Ninguém lançou naquele formato antes, né? E quando ele viu naquele formato, assim, ele arregalou os olhos, assim, com a maior cara de contente, né? E tal. E até ele me mandou uma edição autografada que ela virou, tipo, a moedinha número um, assim, da minha coleção, aquela lá, né? Eu sempre fui muito arredio, assim, essas coisas, né? De rede social e tal. Tanto que eu estou bastante distante, ultimamente. Não é por descaso, não. É mais por falta de tempo mesmo, né? Mas, assim, o pessoal me acha fácil no Facebook, né? Sem problema. E, na boa, às vezes, eu posso demorar para responder, assim, porque a gente está sempre na correria, né? A vida de editor não é muito fácil, não. A gente nunca tem tempo para nada. Mas eu sempre respondo, assim, os contatos. Então, é sempre um prazer falar com o pessoal. É sempre uma honra também, um privilégio poder ter esse contato com os leitores também. Maravilha. Muito obrigado, né? Tá bom. Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço.